Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Ler. Então dropa, começando um novo servidor que dessa vez não é o servidor FURIA, tá bom? Voltei a jogar o servidor BROID, tá galera? O servidor FURIA tá muito insano, dropa muito hack, mas muito mesmo, hein? Então tá impossível de jogar, galera. O servidor FURIA já tá impossível de jogar, não dá pra jogar mais, tá bom? E a dica pra vocês também, não vai jogar servidor FURIA, dropa. É um ou dois servidores que você consegue achar aí que não tenha hack, tá? E é muito hack, dropa. E é hack muito apelão, tá? É um mais apelão do que o outro. Deixa eu resgatar meus... Meu cutelinho aqui. Vou mostrar pra ele como é que... Tome. Tome. É briga de cego, bem. Meu Deus do céu. Se eu acertar uma nele aqui, eu desisto. Ah não, se eu morrer com esse cara, eu quito do servidor e ele começa o outro. Tome. Só mais uma, vai. Só mais uma. Boa, morreu uma bosta. Platina, respeitófago. Olha só. O cara só com um bastãozinho de uma madeira que ele acabou de quebrar ali. Se ele me mata, ele acaba pegando meu loot. O cara sem nada na mochila, né? Ó, ninguém no repórter aqui. Eu vim aqui já na... Triturar as coisas aqui na Trade Zone. Aparentemente já compraram a SMG, que a primeira coisa que fazem é comprar a SMG aqui na Trade Zone. Eu não sei pra quê. Aí vai pra base, aprende a SMG. Na verdade tem que ficar esperando o tempo acabar, né? Da SMG acabar. Aí leva a SMG pra base. Aqui, galera. Eu triturar essas coisas aqui, ó. Vamos ver quantas peças que vai dar. Aí o cara leva a SMG pra base, aprende. Fica lá uns 15 minutos esperando acabar o tempo pra poder conseguir aprender a fórmula dela. Aí fica lá 15 minutos. Em 15 minutos eu já tô com a minha bancada avançada. E aí depois ele pega a arma, fabrica outras, gasta todo o estilo que tem na base dele. E vai fabricar um monte de SMG. Isso aí igual um besta aí procurando os outros, armando rua, né? E aí perde todo o tempo dele. Daqui 20 minutos, 30 minutos, o Alpha já tá raidando. Calma aí, Platinova. Você também não precisa mentir tanto, né? 20 e 30 minutos depois de 2 horas, né? Bem umas 2 horas no máximo aí, ó. Deu 542 peças. 72 de combustível. Tá pra mim fabricar duas forjas. Então eu já vou ir pra fazer minha base. Ó, pra você ter uma ideia, Tropa. Nem base eu tenho. Eu acabei de entrar no seguro. Eu vou fazer minha base com as peças já suficientes pra intermediar a bancada. E já tem suficiente também combustível pra fazer forja, né? Pra poder deixar as coisas já queimando aí sufuro e carvão e ferro, né? Então, galera, é o que eu falo pra vocês, Tropa. Não existe outro jeito melhor de começar o servidor. Não adianta. Ah, Alpha, mas assim você não tem... É, tem outro jeito de começar que também é legal. Não, Tropa. Não tem outro jeito de começar que também seja legal, tá? Esse é o melhor jeito de você começar o servidor. Principalmente pra... Isso, nossa senhora. Eu vou pra cima aqui, meu Deus. Acelera, velho. Já temos o vizinho, galera. Eita, meu Deus do céu. Ah, não é possível que nós temos um vizinho. Só o que faltava agora. Bom, mas enfim, Tropa. E eu acho que ele é o dono daquela base aqui do lado. Bom, mas não tem importância, né, Bem? Vamos fazer as nossas forjinhas e já colocar aqui. Então, galera, o que você faz? Você entra no servidor ali, você farma a peça. Tudo que você achar, você tritura, tá? Se você tiver o planador, você guarda chapa e engrenagem. Se você não tem o planador comprado, Tati Noves, que tritura tudo, Bem, não guarda nada. Ah, Alpha, mas eu vou precisar de mola e vou precisar de cano pra fabricar arma. Você tem arma. Você acabou de entrar no servidor e você não tem arma. Você vai triturar tudo. Tritura cano, tritura mola, tritura chapa, tritura engrenagem, tritura tudo, Bem. Você vai conseguir muita peça, muito ferro, muito steam. Aí você vai chegar na sua base, já vai avançar sua bancada aí. Coisa muito rápida, tá bom? Muito rápida mesmo. Se for no servidor padrão, não compensa você pegar aquela... Esses baldezinhos, galera, uns... Enfim, umas latinhas, tá? Que você consegue no... Farmando rua também. A lata não compensa você pegar se você estiver jogando no servidor civil oficial, tá bom? Que é duas peças por cada galão. Agora, se você tiver... Aqui, esses radinhos também, quase ninguém pega, galera. Tem que pegar, tropa. Pega, por quê? Porque esses radinhos, galera, você consegue muito... Você consegue, se não me engano, seis estilos por cada um que você tritura, tá bom? Então compensa muito você triturar. Tapete de pano, tapete de couro, tritura tudo, galera. Pega tudo, não deixa nada pra trás. Essas mesas aqui também, ó. Esses radinhos, ó. Todo mundo deixa pra trás, galera. Não deixa nada pra trás. E como eu tava falando, galera, se você joga no servidor civil, não compensa você pegar essas latas, tá? Agora, se você joga no servidor flod... É... Flod, ó. Servidor flod... Blod... Blá, 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 blá. Se você joga no servidor blod ou servidor fúria, compensa, galera, você pegar. Porque você vai triturar, ela dá o dobro de peças. Então ela vai dar quatro peças. Como se fosse uma peça normal que você é farmando rua, tá bom? Essas faquinhas, se for no servidor oficial também, galera, dá muito pouca peça. Porém, as faquinhas compensam porque ela dá quinze de ferro, tá? Então pra você que começou o servidor agora ali, você precisa do máximo de ferro possível, né, tropa? Pra você upar logo a parede da sua base aí o mais rápido possível. Então você tritura tudo, tá? Porque ela dá bastante ferro também. Vamos triturar essas coisas aqui tudo, galera. E vou mostrar pra vocês a quantidade de ferro e de peça que dá, tá? Aqui, ó. Vou colocar o radinho e essas mesas aqui pra vocês verem o tanto de estil que dá, ó. Vamos ver cada radinho. Quanto que dá, ó. Cada radinho dá seis estil e quatro ferros. Tá, triturei dois e já fiquei com doze estil e oito ferros, né? Vamos ver a mesa agora. Vamos ver. Aí, ó. Uma mola que eu vou triturar também. Ó, doze, galera. Doze chipzinhos, ó. Coisa que você vai precisar muito, muito mesmo pra você, quando você for fazer C4, né? E se você prender o rastreador de tiro também. É, acabei de triturar, galera. No caso... Ah, aí, ó. Deu setecentas e poucas peças, prova. Quase oitocentas peças. Já vou chegar na base, já vou avançar minha bancada. Ó, coisa de vinte minutos, prova. Acabei de entrar no servidor. Já vou avançar minha bancada e já vou estudar bomba óleo. É coisa muito rápida, galera. Muito rápida mesmo. É isso aí. Agora vamos lá pra base. Vamos avançar nossa bancada. Vou colocar a bancada, na verdade. Nem coloquei a bancada ainda, ó. Fabricar a base aqui, galera. Vou ter que entrar na outra conta. Eu vou cortar o vídeo pra ele ficar muito longo. Eu vou logar na outra conta. Vou colocar uns gabinetes aqui em volta. Porque o Platinol tava rodeando aqui. Quebrando madeira. Eu acho que ele tá querendo colocar gabinete em volta da minha base, né? E eu não vou colocar gabinete com essa conta. Porque senão depois que eu não for raidar, eu não vou conseguir colocar o gabinete, né? Aí, ó. Duas saídinhas que eu dei, galera. 1532 peças. É muito fácil e muito rápido, né? Então não tem essa desculpinha de você. Ah, mas eu demoro um ou dois dias pra poder conseguir avançar minha bancada. É porque você é preguiçoso, Platinol. Se você fica guardando loot. Não tem porquê você guardar a loot. Você acabou... Olha lá, ó. O cara acabou de construir aqui, galera, ó. A minha sorte que deu tempo de construir a fundação aqui, né? Que é a parede dupla. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho e ele tivesse colocado esses gabinetes ali. Eu não teria conseguido fabricar minha base, né? Construir minha base. Daí eu já teria que trocar de lugar ou trocar de servidor, né? Porque ele não tinha mais o que fazer. Mas enfim, né, galera. Agora, comenta no vídeo o que vocês acham que vai acontecer com ele, tropa. Será que ele tem noção de com quem que ele tá mexendo? Platinol? Será que esse Platinol tem noção de quem que ele tá mexendo, bem? Eu acho que não, né, tropa? Se ele soubesse, ele jamais teria feito colocar o gabinete em volta da minha base, né? Mas não se preocupe, não. Eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a primeira e última vez que ele faz isso. Bom, pelo menos na base do Alpha, né, bem? Eu já falei, Platinol. Não coloca gabinete em volta da base do Alpha porque você vai se arrepender, bem. Você vai tomar o famoso. Você só vai sair no prejuízo, Platinol. Você nunca vai sair no lucro. E outra, galera, uma coisa que eu já falei pra vocês, tropa. Esse negócio de colocar muro em volta da base dos outros, colocar gabinete. Galera, você só sai perdendo. Não tem vantagem nenhuma de você fizer isso. A não ser que você jogue em clan, hein, 30, 40 pessoas. É, 10. Até, um clan que é chato aí, que só dá. Porque daí ninguém fica com limite de gabinete, tá, tropa? Agora, se você joga sozinho. Você coloca três gabinete em volta da base do outro. O cara vai lá e coloca o mesmo gabinete na sua. Não vai adiantar nada. Vai ficar elas por elas. E enquanto você tá igual um besa farmando madeira pra colocar muro em volta da base do cara, o cara vai tá farmando péssimo pra poder raidar a sua base. Resumindo, você só tá perdendo tempo, então essa não é uma vantagem, galera. É uma vantagem caso você for raidar o cara, né? Se você for raidar, sim, aí você faz um muro em volta do cara, você pode quebrar uma parede dele que ele nunca mais vai conseguir construir de volta, né? E aí você upa o seu gabinete lá onde está o muro, você upa pra ferro, né? Aí o cara não consegue mais construir, né, tropa? E outro, você constrói muro também de madeira em volta da base do cara. Você fica ali duas horas farmando madeira pra construir um muro. Aí o cara vai lá depois, consegue as bombas, vai lá raid o gabinete e deixa o muro em volta da base. Você perdeu todo o seu tempo farmando madeira pra poder construir muro em volta da base do cara. Enquanto isso, o cara tava farmando minério pra base dele, pra raidar. Ó, aqui, galera. Agora vamos lá, tá? Vamos fazer aqui, dar aquele presentinho pra ele, né, galera? Eu não sei o que ele pensou, disse, ah, vou colocar o gabinete em volta da base dele aqui, porque só eu consigo fazer isso. Ele não tem personagem, né? Ele não sabe colocar o gabinete em volta da base dos outros, então ele não vai colocar na minha. Deve ter pensado isso, né? Só pode. Galera, não adianta, tropa. Se você coloca o gabinete na base dos outros, o que te faz pensar que o cara não vai fazer a mesma coisa na sua base? É o que eu sempre falo pra vocês, tropa. Não faça isso, porque não é uma vantagem, tá bom? Você só sai perdendo. O cara aqui, ó, ele entrou no servidor de certo, entrou no servidor primeiro, porque ele é gringo. Como eu já falei pra você, né, tropa? Pros gringos, o servidor aparece primeiro, tá? Ah, isso não acontece, tropa. Não tem como o servidor aparecer primeiro pra eles. Aparece sim, galera. Você só pode ser o primeiro a entrar no servidor. Quando você entrar no servidor, já vai ter base de ferro, já vai ter sala de cartão feita. Pode ter certeza que sempre, sempre... Olha lá, olha o palestrinho nosso aqui, ó. Olha, veio, veio, veio o... O que foi, Platinho? Não, o que foi? Tá errando o tiro? Tá apavorado? Viu a merda que você fez, né? Um presentinho pra você aqui, ó. Muito presentinho bonito. Eu não vou parar, Platinho, ó. Não adianta, sua base já era. Você vai ter que quitar do servidor. Ninguém mandou se mexer, ó. Ah, buguei na fundação ainda. Já, já, já eu pego o luxo dele ali. Terminar de embrulhar o presentinho que eu vou deixar pro Platinho aqui, né? Depois eu pego o luxo dele ali. Colocar um gabinete logo aqui, senão ele coloca outro. Ó, o... Será que é amigo dele? Ah, é amigo dele. Já era, meu filho. Eu tô aqui pra fabricar a fogueirinha, então a madeira eu não perco, né? Agora não adianta mais. Eu não vou parar, né? Já, já ele começa a mandar mensagem aqui. Please, please. Stop. Porque é pro Alfa parar, né, bem? O Alfa não vai parar, não adianta, Platinho. O que foi, bem? Você viu a cagada que você fez, né? E agora? Gostou do presentinho, Platinho? Vem, deixa eu bugar o sumo na fundação de novo, hein? Eu acho que ele tá sem arma agora. Deve ter... A arma dele deve ficar tudo lá naquele luxo do... Que tá preso na fundação. E ele não tem nem sequer duas... Duas bombolas ele não tem sequer pra poder quebrar o gabinete. Pra vocês terem uma noção, troca. Perdeu tempo aí colocando o gabinete de volta na minha base. Tome, tome. Mas você morre. Toma, morreu com a bosta Platinho, respeito ao Alfa. Galera, como eu tava falando pra vocês, o servidor apare... Ah, tem uma bomba, olha. Acabou de resgatar, eu falei pra vocês. Eu vou colocar na parede dele aqui, porque ele não tem como eu sair mesmo. E eu não vou gastar no meu cutelo também quebrando a parede, né? Ó, a base dele toda de ferro já, a tropa, tá vendo? É, agora eu vou colocar o... O resto da... Vou trancar tudo aqui, né, pra não deixar ele entrar e sair da base, né? Aí ele vai ter que ficar fabricando a escada, ou ele vai ter que ficar quebrando a parede, né, tropa? Enfim, vai ficar o resto da vida dele quebrando a parede. Ele quebrou, coloca outra. Olha aqui o luxo que ele tava, né, de bar da fundação, ó. Aí, ó. Já saí no lucro, bem. Ó, mais peças. E agora eu já vou estudar a bomba ordem, colocar a bancada lá na base. E já vamos começar a raidar, né, tropa? Bom, galera, igual eu tava falando pra vocês, né, tropa? Por que que eu sei que tem isso daí, galera? Galera, vocês podem ver que em outros... Se vocês assistirem no YouTube, que seja de outro país, né, que jogando o Leste, vocês podem ver que as armas deles não tem arma normal igual a nossa. Pra eles, todas as armas tem dano aumentado, galera. Todas, todas elas. Não tem arma normal igual a gente tem pra gente, tá? Pra gente, se a gente quiser arma com dano maior, a gente tem que comprar aquelas armas diferentes, tem que comprar skin, tem que upar a arma, enfim, esse tipo de coisa, né, tropa? Assim como no Free Fire. Todo jogo é assim, galera. Todo jogo é assim. No Free Fire também tinha isso, né? Tinha roupa que pra eles tinha e pra nós não tinha. E aí, o que que eles fizeram? Já que quando eu descobri que os BR tava brabo com isso, eles pegaram e separaram o servidor, tá? E no Leste, o servidor não é separado, né? Todo mundo joga no mesmo servidor se quiser, né? Aí, ó. Assim terminamos o vídeo, então, né, tropa? Platinowski com certeza vai sair do servidor. Não tem mais o que que ele fazer. Então amanhã a gente continua o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, né? Valeu e tchau. Obrigado. Fui.